O Brasil está em chamas. O ano de 2017 registrou o maior número de queimadas no país desde que as medições começaram. Foi um recorde histórico. Foram mais de 275 mil incêndios, sendo que mais de 132 mil deles arderam na região amazônica, causando imensos prejuízos aos produtores rurais, à saúde da população, ao transporte de pessoas e cargas e à biodiversidade. O maior número de queimadas está na Amazônia. Só no Pará, o aumento foi de mais de 200% em relação ao ano anterior. Mas por que a Amazônia pega fogo? A região está mais inflamável? De quem é a culpa? E o que fazer para evitar o estrago? O que é a culpa? Para responder a essas perguntas, é preciso entender como a Amazônia fabrica chuva. A principal fonte de umidade para a floresta é o Oceano Atlântico. Os ventos que sopram na região equatorial, os mesmos que trouxeram as caravelas de Cabral para o Brasil, empurram a umidade para dentro da América do Sul. A floresta também faz a própria chuva, quando suas árvores transpiram devido à evaporação e lançam 20 bilhões de toneladas de vapor por dia no ar. Essa reciclagem de água produz precipitação local e ainda exporta umidade para o centro-oeste e o sudeste do país. A quantidade de secas anormais está aumentando. Assim como a duração da estação de queimadas, que cresceu 33 dias em 35 anos. A primeira ação humana é o desmatamento. A derrubada da floresta é a principal causa de fogo na Amazônia. A borda de uma floresta desmatada fica mais seca, portanto mais vulnerável ao fogo. Cortar árvores para retirada ilegal de madeira também ajuda o fogo, já que as clareiras permitem que o sol entre na mata. Imagine agora tudo isso combinado. O desmatamento, a redução de porções da floresta contínua, a degradação da mata e o aumento do efeito de borda. Além de deixar a floresta mais vulnerável ao fogo, esses fatores ainda interferem nas chuvas, ao eliminar a reciclagem de umidade por evapotranspiração. Essas ações levam a floresta para a beira do precipício. O aquecimento da terra dá um empurrão final. Um dos efeitos do aquecimento global é aumentar a temperatura do Oceano Pacífico. Isso cria condições semelhantes às do El Ninho, que deixa a Amazônia mais seca. O Oceano Atlântico também está mais quente. Isso desloca a chuva do Equador para o Hemisfério Norte, reduzindo a umidade em partes da Amazônia. O resultado disso é que as secas ficam mais frequentes e a chuva de um verão amazônico não é capaz de repor a umidade que o solo perdeu na estiagem anterior. O desmatamento e as mudanças climáticas aumentaram a área sensível a fogo na Amazônia e podem ter mudado para sempre o regime de incêndios na região, tornando até mesmo florestas intactas, inflamáveis. O Brasil está mais vulnerável a queimadas e incêndios florestais porque a realidade mudou. E os produtores rurais precisam se adaptar a ela. Mas como evitar a multiplicação de queimadas e incêndios no país? Existe solução para o problema do fogo? Antes de mais nada, é preciso parar de desmatar. Diversos estudos comprovam que as pastagens degradadas no Brasil são suficientes para atender toda a demanda de aumento da produção agropecuária sem desmatamento adicional. Além de não desmatar, é preciso cumprir as exigências do Código Florestal de reflorestar as áreas desmatadas ilegalmente. Isso torna a vegetação menos vulnerável, protegendo as propriedades rurais contra o fogo. No Brasil, as queimadas para agropecuária são atividades legais em algumas situações, mas é preciso que o órgão ambiental autorize. Além disso, quando se usa fogo para limpeza do solo, é essencial que se adotem medidas para evitar que o fogo fuja de controle. Por exemplo, fazer aceiros no entorno das áreas sujeitas a incêndios, assim como ter pessoal treinado e com equipamentos para combater o fogo. Autoridades e líderes locais também têm responsabilidade. Devem desenvolver planos de prevenção de queimadas que incluam a divulgação de informações climáticas com alertas sobre períodos muito secos, quando o risco de incêndio é maior. Lembre-se, queimada ilegal é crime e pode ser detectada pela fiscalização por satélites. Se o infrator for identificado, pode pegar até seis anos de prisão e pagar multa de até 50 milhões de reais. Mas muito pior do que a multa é o prejuízo para o produtor, a sociedade e para a biodiversidade. O clima do país mudou. Não é mais possível usar as mesmas fórmulas e as mesmas práticas agropecuárias de antigamente. Adaptar-se a esta nova realidade é um desafio, mas o prêmio é mais dinheiro no bolso do produtor e mais saúde para a população e ecossistemas. Todos nós temos a ver com isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?